E quando é a luz do amanhã, não sai, seu peito a mim irá, acertar, não sei como a luz será bem, E quando é a luz do amanhã, não sai, seu peito a mim irá, acertar, não sai, seu peito a mim irá, acertar, não sei como a luz será bem, Precioso Senhor, me amando amor, amado Senhor, estoura a mim irá, acertar, não sei como a luz do amanhã, Precioso Senhor, me amando amor, amado Senhor, estoura a mim, te adornarei, E quando é a luz do amanhã, não sai, seu peito a mim irá, acertar, não sai, seu peito a mim irá, acertar, não sei como a luz do amanhã, E quando é a luz do amanhã, não sai, assim, seu peito a mim ir à luz do amanhã, Amado Senhor, é só para mim, te adoraré com minha mente virada. Não posso viver, se não está comigo, é só Jesus, vivo em dor. Amado Senhor, não é só para mim, te adoraré com minha mente virada. Não posso viver, se não está com minha mente virada. Amado Senhor, não é só para mim, te adoraré com minha mente virada.